Mulher, quanto você vale? A metade ou menos? E você, qual é? A que merece ou não merece ser estuprada? Engravidou? Vagabunda! Abriu as pernas, não foi? Agora se vira. Que direito você tem sobre o seu corpo? Cala a boca! Que história é essa de lutar pelos seus direitos? Limitada, inferior, fica calada. É isso que você quer? Cuidado, mulher. Não se submeta. Reconheça o seu valor. Coragem. Não pense só em você. Pense em nós todas.